Música Fala aí galera, aqui é quem fala viu? E galera sim, estamos aqui pra mais um vídeo de Monstros of Eteria Galera, eu te passo logo, se vocês deixem o seu like, se vocês gostam de Monstros of Eteria E se inscrevam no nosso canal pra dar aquela cursinha Galera, hoje eu estou aqui pra ensinar a vocês como pegar certos monstros, tá? Então, vamos lá Galera, primeiro que eu vou mostrar pra vocês como desbloquear o Poigon No caso, vai ser bem simples, tá? Eu vou primeiro pegar um bicho da vida Acho que a caixinha serve Beleza Vamos lá Bom, caixinha, beleza E a caixinha aqui Eita, bichinho rapidinho Enfim Eu sou aqui, a caixinha E galera, a primeira etapa pra você pegar o Poigon É conseguir um frasco Ok, vamos lá Você consegue nos barris, né? Eu já contei pra vocês, já mostrei como é que pega Mas eu vou tentar pegar um de novo aqui pra o nosso showcase aqui Beleza, vamos lá Vamos lá Beleza Vazio Queijo Eu gosto de queijo, mas eu não quero queijo no momento, senhores Ok Beleza Alguém esteve abrindo esse barris por aqui Enfim Ok Eita Enfim Hum Bom Eu vou ver se tem algum frasquinho ali Beleza Hum Porque eu sei que ali tem barril Então eu espero que eu ache algum frasquinho lá Tenho grande esperança Não, parece que alguém já esteve aqui também Eu só queria um frasco Tururu Enfim Vamos esperar aqui pra que eu consiga eventualmente, né? Já que tem alguém competindo comigo nessa questão Aqui Beleza Aê, consegui, aleluia Bom O próximo passo agora, galera É Você Ir pro laboratório No caso eu vou pegar alguma coisa aqui Já spawn no laboratório pra ir mais rápido Bom O primeiro passo agora O segundo passo no caso agora Seria encontrar Uma fonte de veneno No caso tem uma fonte de veneno aqui Mas galera Eu vou falar É algo muito difícil Já que É muito fácil de se perder aqui Literalmente Muito fácil Meu Deus A música aqui é muito alta Beleza Ok Tive que diminuir o volume Senão Meu ouvido ia estourar Estou mal Beleza Galera Isso é um labirinto Literalmente Então vai ser meio difícil De você Localizar alguma coisa Beleza Vamos lá E Ok Vamos tentar vir por aqui Eu estou tentando Acha o veneno Tá galera Eu não tenho certeza Exatamente De onde é que está A localização Mas Pelo que eu vou Me guiar Pelo que eu me lembro Pressentimento Que Aqui Aqui Beleza Pronto Você vê uma corrente De veneno derramado De um tubo Você deseja coletá-lo Em um frasco vazio Bora Bom galera E o estágio final É você Beber Sim Você bebe o frasco No caso Eu vou pegar um bicho venenoso Porque aí eu não estou mudando Do veneno Tá Enfim Hora de beber O frasco é enchido Em veneno mortal O rótulo diz Não toque Nós vamos tocar Não Nós Não vamos só tocar Mas vamos beber Vambora Você não se sente muito bem Hum Bom Na verdade eu estou me sentindo bem Afinal de contas Eu sou um bicho venenoso Me esconderijo Beleza Eu vou esperar os efeitos passarem aqui Daqui a pouco já acabou Beleza Bom Iopa Agora acabou Galera O próximo que eu vou mostrar É como pegar Uma bique Uma bique Exatamente Primeiro vamos para o laboratório De novo Não Não vai ter labirinto Dessa vez Eu prometo Não vai ter labirinto Nenhuma Dessa vez Tá Vocês Não vai ser tão entediante Vocês vão ter que ficar andando Um século e meio Aqui Aqui nessa sala Vai ter a flauta antiga É só você coletar Tá Apertar aí Você coleta ali Que ela vai ser importante Tá Pra desbloquear uma bique Bom Se coletando a flauta Você pega um bicho seu Qualquer um Eu vou pegar uma bique Porque eles falam Literalmente onde a gente Pega ele Eu vou pegar o xamun Aqui Evoluir ele para o xamun Beleza Zoom Ok Bom Vamos Seguindo Beleza Sobe Hup Beleza Beleza Hup Ok Ok Subindo Ok Pronto galera Assistente Nesse andar Nem subir Completamente É só nesse andarzinho Aqui Você tem essas duas tendinhas Já é o suficiente Tá Você chega aqui Pega a flauta antiga Aqui ó Flauta antiga Aqui E você toca Os espíritos Estão satisfeitos Com sua habilidade Com a flauta antiga Você começa Se sentir revitalizado No caso Se você não tivesse Se você não tiver ele Você também desbloqueia ele Além de se sentir revitalizado Mas já que eu já tenho Eu não me sinto Eu não pego ele mais Só me sinto revitalizado Enfim É isso aí galera Assim você desbloqueia O Mabit Tá Esse senhorzinho aqui Re Vou Ok Agora galera Pro próximo Deixa eu achar ele Aqui Hello darkness Mild Sumiu Sério? Não tô achando ele Sumiu Evaporou Eu não tô achando ele Não tô achando ele Aqui Não É esse É esse É esse Beleza Então galera Eu vou mostrar como se desbloqueia Um Lulafer Esse senhor Eu exponei dentro do Eu exponei no Farol O farol já é o suficiente Vamos lá Beleza Vamos indo Uhum Uhum Você vai ter que chegar até a vila Da neve ali Vocês podem ver Aqui ó Ui Beleza Então vamos lá Apareceu dois Criobal rolando Aqui Enfim Prosseguindo Prosseguindo Espero que não tenha nenhum avalanche Vamos lá Vamos lá Uh Beleza Ok Boneco de neve Enfim Hum Deixa eu aproveitar Bom Aqui galera Já achei Pra você desbloquear ele Você precisa dormir Dormir Então é só alguém Tacar um golpe de hipnose Por exemplo Pra você desbloquear Não Não é bem assim Você precisa ir aqui No gelo No caso Não é só essa tenda Que tem Se vocês procurarem Vocês podem achar outras Além dessa Que tem Como você pode ver Essa aqui também tem Hum Vamos Nas outras Ok Nada aqui Beleza Você pode ficar verificando Aqui Nada dessa aqui Também aparentemente Nope Negativo Ok Aqui ó Esse também tem Aqui Então quebra nós aqui Ok Eita Beleza Vou quebrar Vou quebrar As minhas notas Que eu tenho um monte De nós Pra quebrar Enfim O foco não é esse Voltando pro foco Você vai ter que dormir Perto desse apanhador De sonhos Você fica aqui E espera você dormir Sim Você só tem que ficar Parado esperando Tá Vamos lá Vamos lá Não vai demorar Não demora Muito 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 Tá É só você ter Um pouquinho De paciência Que você já desbloqueia Vamos lá Aqui Consegui Na hora que você dorme Você já desbloqueia Tá galera No caso eu não desbloquei Nada Porque Bem Eu já desbloquei Então não tem como Eu desbloquear Algo que eu já desbloquei Beleza Hora de craftar Um pouco de nozes Agora Quebra Normais Porque Porque não Quero quebrar as nozes Beleza Beleza Consegui a skin Que eu queria Perfeito Também tem as As nozes Aqui Não Aqui Ok Bom Então é isso Mas bom galera É isso Que eu queria fazer Aqui na neve Tá Então assim Você terbloqueia Não precisa ter Aquele Quebra nozes O quebra nozes Só foi um bônus Que eu quis fazer Por conta própria Ok Mas bom galera Então de vai Ficando por aqui Espero que tenham gostado Na descrição Deixe seu like Favorito Compartilha Com seus famílios Amigos Colegas Tudo Que você acha Que vai gostar Do nosso canal E dos nossos vídeos Se você ainda não se inscreveu No nosso canal Se inscreva agora Para não esquecer Agora se você ainda está inscrito Mas não recebendo Avisos Sobre os novos vídeos Basta você clicar no sininho Que está ao lado Do botão Inscrito Na página Principal do canal Assim você verá o aviso Quando saírem Os vídeos novos E foi isso Fui Tchau 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 Tchau